Fala aí pessoal do YouTube beleza Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera estamos eu e aqui aqui no sistema das regiões onde a gente precisa nascer e tal coisa do gênero tá só que é o seguinte primeira coisa que eu vou explicar para vocês é que não se assustem a hora que eu nascer se der certo como assim aqui Metralha se der certo porque se der certo vocês vão ver vamos lá vamos ver se dá certo se não der tudo bem pronto deu certo acabei de nascer tá tô sem recurso nenhum sem nada apenas uma pedra aqui na minha frente espinho aqui espinho aqui espinho aqui espinho aqui espinho para tudo quanto é lugar velho deixou respawnar alguns espinhos aqui aí o que que eu faço eu como eu sou o dono dos espinhos eu posso demolir mas imagine você chegando agora no servidor acabou de entrar no servidor louco para jogar com seus amigos de repente o servidor tá desse jeito quando eu digo é no oficial tá galera é o oficial demora um tempo para estar lacrando todo o servidor mas existe sim servidores do oficial aonde que a turma tá basicamente expulsando novos jogadores lembrando que isso daí é a comunidade do arco survival evolved que está na minha opinião cara porque que eu não jogo pvp como eu disse para vocês no título porque eu não jogo pvp mas tá e também como trancar o server trancar o server é bem simples cara aí ó eu já fiz algumas estruturas de espinho vocês podem ver lá na frente tem mais uma estrutura ó o que que eu faço vou dar um exemplo bem típico eu vou morrer agora galera ó dá uma olhada aqui tá mas metralha é uma pedra ali de farm que dá para formar tal você vai formar com com o que cara você vai formar com o dedo vai dar soco na pedra tá ligado não tem como farmar essa pedra sem nada você nasceu acabou de nascer aí eu nasci aí eu chego fala assim ó mega nasci em tal lugar assim assim assado tô vendo tal lugar tô próximo do obelisco verde e tal e fico parado eu não posso me mover aí vem o mega com com uma águia cheia de espinhos joga para mim eu pego aí eu só vou colocando aqui ó porque eu que tenho que ver o espaço tá ligado eu que tenho que ver o espaço tá o espaço que eu tenho aqui para mim se mover para mim ficar tranquilo para também não não travar o responde de qualquer jeito quer dizer automaticamente você consegue ainda nascer aqui tá ligado então automaticamente já fechei um lado fechei o outro agora já posso sair fora porque porque já fechei tudo eu venho aqui joga um pouco mais para trás aqui aqui ó vejo que os espinhos estão pegando já era fechado um respawn e isso eu vou nascendo constantemente no no waze até fechar todo respawn deixa eu colocar aqui agora vou colocar aqui ó no primeiro aqui onde é que tá tudo trancado vamos ver se todo respawn tá trancado automaticamente nascer aqui vou nascer aqui pronto já estamos cercado por espinhos novamente aí ferrou cara aí já era não tem mais como você não consegue mais nascer aí muitas pessoas falaram o seguinte tenta transferir um cara um um player aí para o seu servidor mas como que você vai sair daqui ó tá como que você vai sair desse sistema aqui então galera isso daí é uma forma de explicar para vocês ficarem alertas tá quando vocês verem servidor que você tá entrando e ele tá totalmente fechado assim sai fora não entra e dá um jeito de denunciar ele tá porque mano isso é a coisa mais suja que eu já vi na minha vida dos players e eu tô explicando galera para vocês não como forma de vocês fazerem conforme de vocês saberem como funciona e denunciar tá e denunciar porque normalmente sempre vai ser a tribo predominante e lembrando galera infelizmente se você entrar aqui e tiver o nome da tribo melhor ainda por exemplo aqui tem o nome da tribo você já vai e denuncia direto para o nome da tribo beleza então galera por isso que eu não jogo pvp prefiro jogar um pvp aonde você consegue tá de boa tá logicamente que vai ter ataques dos bichos selvagens mas você consegue jogar sem dor de cabeça posso ser chamado de noob nos vídeos podem me chamar de metralha raidado metralha isso cara mas não importa eu não sou jogador hardcore eu sou jogador casual e que me diverti eu me divirto com o jogo então galera tá ligado né já sabe né mete o dedo no like apoia a gente aí eu tô gripado cara dá uma olhadinha na telhazinha tá até tá até meia rouca mas tamo junto valeu metralgamer a nós e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.